E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês um vídeo comparando o visual dos aliens de Ben 10 Rise of the Home Hero com os aliens de Ben 10 Five Years Later, dessa vez com os aliens de Alien Force. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, esse vídeo aqui foi sugerido pelo membro do canal, o Arthur Gamers 26. E ó galera, eu fiz dois posts. Um pro público geral comentar a sua sugestão pra aparecer como vídeo aqui no canal e outro apenas para os membros. Aí o que é que acontece? Os membros vão ser mais prováveis de aparecer aqui. Mas eu não tô dizendo que só os membros vão aparecer. O público normal também vai. Só que o que é que acontece? É que os membros estão ajudando, eles têm os benefícios, entendeu? Então eu acho justo eles aparecerem mais aqui no canal, ser mais provável de aparecer. Mas eu não tô descartando a possibilidade do público normal aparecer. Vão aparecer também, mas eu tô querendo ser mais justo assim por causa que os membros estão ajudando. Mas você, não se preocupe não, você que não é membro, você vai ter suas chances também de aparecer aqui, beleza? E também muita gente fala, ah, não faz sentido o Daniel comparar o traço de Omni Hero com o The Five Years Letters, sendo que o The Five Years Letters é melhor, tem mais qualidade. Sim galera, por causa que o Kuro, ele é um artista profissional, tem muita experiência nesse ramo da arte, da animação. Então a qualidade gráfica dos aliens deles, sim, vão ser melhores do que a The Omni Hero. Mas o que eu tô comparando aqui não é o traço, é o visual, é o design que os designers fizeram dos aliens para suas fancomics, entendeu? Não é o traço, não é o gráfico, é o visual, os designs dos aliens, entendeu? Então, tendo entendido isso, vamos lá. Começando aqui pelo Fogo Fato, o The Omni Hero, ele tem aí dois designs, né? Esse segundo aí, eu não posso dar spoiler, mas é uma forma alternativa, vamos dizer assim, do Fogo Fato. E ele tá bem, assim, basicamente é o mesmo visual do Fogo Fato, de Omni Vest, desabrochado, não muda muita coisa, só que, claro, tá no traço aí de Omni Hero, mas esse visual alternativo, ele ficou bem da hora aí, as cores que ele usou. Agora, o The Five Years Letters, eu acho que é assim, que ele tem uma vibe muito mais assim, desabrochada, entendeu? Todo desabrochado, entendeu? Tipo, essa parte aqui do pescoço dele tá mais aberto, ele tá mais parecido assim com a Flo, né? Que a Flo tem esse negócio de desabrochar. As mãos dele tão como se fosse fogo mesmo, né? Esse é um negócio que eu achei bem da hora. E o visual dele em si parece uma mescla, né? Do Fogo Fato original com o Fogo Fato desabrochado. E por esses motivos, eu vou no Fogo Fato de Five Years Letters. O Echo Echo de Five Years Letters, eu sei que ele tem uma lore diferente, eu não sei, assim, eu não sei bem como é, eu não li Five Years Letters pra saber, mas o pouco que eu sei é que os Sonorosianos são uma raça criada pela espécie do Espetor 3, se eu não me engano. Aí, eu acho que é por isso que ele tá dessa forma, aí, diferentão, ele ficou cabeçudo, ele ficou cearense, né? Só que eu não curti muito ele lá assim. Eu prefiro o de Omni Hero mesmo, porque ele tá num visual, assim, mais fiel ao de Warf, né? Ele não tá, tipo, gordinho, quadradinho que nem o de Omni Vest, ele tá mais Warf mesmo, ganhando até uma calça aí. No Echo Echo eu vou pra Omni Hero. Bom, o Enormoussauro de Omni Hero, ele tá com uma roupa diferente, eu preferi essa roupa do que o cinturão e a sunga que o Enormoussauro tem em Omni Vest, mas o que eu não gostei desse Enormoussauro é por causa que, tipo assim, quando ele cresce, a roupa simplesmente rasga, sendo que não era pra acontecer isso, era pra roupa se adaptar, igual aqueles trajes Saiyajin em Dragon Ball, entendeu? Tipo, quando o Vegeta ele se transforma no Osaru, o traje cresce junto, entendeu? Então, não tem esse R-B, ó. Aí era pra o Omni Tricks adaptar a roupa a crescer também, já que a roupa é algo que os Vaxasaurianos usam, né? Só pra complementar, a sua Enormoussauro comprova esse Enormoussauro porque ela usa roupa, e o Hug só não usou roupa no Supremacia por causa que ele tava imitando o Enormoussauro do bem, e naquela época de Warf, o Enormoussauro não usava roupa pelo bug do Omni Tricks recalibrado e do Super Omni Tricks de não dar roupa aos ágeis, entendeu? Mas, no geral, os Vaxasaurianos usam sim roupa, só que talvez pelo Omni Tricks de Omni Hero ele tá recalibrado, não esteja bem configurado, por isso que a roupa rasga e tudo mais. Agora, o Enormoussauro de Five Years Letters, ele tá sem roupa, aí vocês perguntam, Oxe, Daniel, e aí como é isso aí? Aí tá errado? Não, não é que tá errado. É que em Five Years Letters, o Ben, ele configurou pra alguns aliens terem roupas e outros não. Tipo, não vai seguir esse negócio de, ah, o que precisa ter roupa vai ter e o que não precisa não vai ter. Não, a escolha é do Ben. Se o Ben quiser colocar o Chama, não precisa ter roupa, mas o Chama em Five Years Letters tem calça. Aí o Enormoussauro, como a gente pode ver aí, ele não tem roupa. E, sendo sincero, galera, eu prefiro o Enormoussauro sem roupa mesmo. Por mais que os Vaxasaurianos usam roupas, eu preferi ele assim. Se eu tivesse um Enormoussauro no meu Omni Tricks, eu preferi ele assim, que é de Nossauro, essas coisas também. A forma dele crescer ficou mais monstruosa e tudo mais. No Enormoussauro eu volto pra Five Years Letters. O Arraia Jato de Five Years Letters, ele ficou num formato assim, a cabeça dele, tá? Tipo, eu não gostei muito, entendeu? Dessa cabeça dele. Ficou muito diferente, assim, do Arraia Jato convencional. Ele não tem nem chifre, é meio que uns bigodes que ele tem na cara, sei lá o que é isso. Mas eu não gostei muito. Já o Arraia Jato de Omni Hero, eu acho que ele ficou bem mais fiel ao original. A diferença é que ele ganhou aí um visor, tipo do estilo R8, né? Só que aí eu pergunto, esse visor que ele tem é algo biológico dos Arraia Jato? Tipo, em Omni Hero, pelo bem ter 18 anos, aí ele adquiriu e saiu, o Omni Tricks fez com que ele adquirisse. Esse visor que é algo biológico da espécie? Ou o Omni Tricks fornece ele como um acessório ali pra o Arraia Jato? Não sei. Mas é algo que eu gostei. Eu volto para Omni Hero. O Friagem, ó, tanto o de Omni Hero quanto o de Five of Legends, eles estão de parabéns por causa que eles conseguiram manter a vibe de Mariposa pro Friagem sem ter que deixar ele fortão que nem um de Omni Versus. O de Omni Hero, cara, ele ficou muito legal, né? Tipo, as garras dele aumentaram. Até o formato, assim, que ele fecha, né? As asas dele ficou bem mais da hora, assim. Tapando a boca, né? Mostrando só os olhos. Aí ele tem umas antenas, assim, pra condizer a Mariposa. Aí o de Five of Legends, ele tem, assim, uma cor diferente, né? Do Friagem convencional, né? Que ficou bem da hora. Ficou como se ele fosse mais dark. Aí ele tem umas garras, como se fosse de gelo, né? As antenas de gelo. Ele tá mais peludo. Cara, o Friagem pra mim tá que nem o diamante no vídeo passado, tá ligado? Não tem como, não. Os dois Friagens tão muito da hora. Pro Friagem, eu voto nos dois. Tá empatado. Mas você comentar aí o que é que você achou, qual Friagem você mais gostou. Mas pra mim, os dois tão muito da hora. Bom, o cromático de Five of Legends, eu não fui muito com a cara dele, assim. Ele tem essa coleira. Eu sei que isso aí é baseado nos esboços do cromático que ele tem aí. Mas eu não fui muito assim com ele, desse jeito, nesse formato que ele tá, não. Tá entendendo? Eu achei da hora ele ter aí os cristais multicoloridos. Que faz sentido, né? Por causa que ele tem os raios multicoloridos. Mas eu não fui muito com a cara dele, não. Agora, em compensação, o cromático de Onihiro, ele também tem, né? Essa vibe aí. É engraçado, né? Que os dois têm a mesma vibe dos cristais coloridos. Mas eu gostei mais dele, cara. Nesse formato aí. Por causa que ele foi baseado no Blackstone, né? Tipo, até a pose tá idêntica. No caso, o Blackstone, pra quem não sabe, ele é um alien da Amino. E também vai estar em Destiny Heroes. E eu achei ele da hora por causa disso. Entendeu? Ele ficou muito parecido, assim, com o Blackstone. Então, eu voto no cromático de Onihiro. Bom, o Arthrópido de Onihiro, ele tá numa vibe assim, mais essencial. Tipo, mais fiel ao Arthrópido que a gente já conhece. Tá tão diferente, assim. Só alguns detalhes, ah, mas. Tipo, ele ganhou umas marcas pretas, assim, na cabeça. Assim, aquela listra verde que ele tem. Também ganhou como se fosse umas luvas, assim, nas pinças dele. Agora, o Arthrópido de Five Years Letters. Cara, assim, eu sei que ele deve ter sido baseado mais na classe de animal que o Arthrópido foi baseado. Que o próprio nome já diz Arthrópido, né? Mas eu acho que ele ficou feio, assim, entendeu? Sei lá, o formato da cabeça dele, assim. Os olhos dele, a boca. Eu acho que ficou bem esquisitinho. Eu não gostei muito, não. O Macacarã de Onihiro, ele não tem mais aquele cinturão em formato TX que ele tinha em Oniverse. E ele também não tem aquele cabelo de Wolverine. Então, ele tá mais parecido com o D.W.A.F. E eu gosto do Macacarã naquele visual ali. Agora, o The Five Years Letters tá duas coisas que eu não gosto no Macacarã. Ele tem roupa e tem o cabelo do Wolverine. Então, você já sabe, né? O Macacarã de Five Years Letters não me agradou. Não gostei. O Gosman de Onihiro, cara. Ele tem um negócio que me incomoda. Tipo, a cabeça dele, tá entendendo? Tipo, por que que eles mudaram, assim. E os olhos dele, assim. Tem um detalhe que eu gostei, né? Esses traços que ficaram embaixo. Só que eu acho esquisito. O símbolo do Onihiro que está na boca dele. Aí, até o disco, né? Ele também, que é como se fosse na diagonal, assim. O The Five Years Letters também tem esse problema, né? De o disco não estar centralizado na cabeça do Gosman. Esse Gosman me agrada mais. Por causa que o formato da cabeça dele tá do jeito que eu gosto. Assim, aquela pontinha de Gosman na cabeça. Por esses motivos, o Gosman The Five Years Letters, né? Ele tá mais fiel ao visual original. Ele me agrada mais. O Agents The Five Years Letters. O visual dele de corpo inteiro não foi mostrado. Só foi mostrado de uma pequena parte. Então, eu acho injusto a gente não votar no Agents X de Onihiro. Até porque é bem da hora, né? Ter essa roupa que ele tem aí. Essa armadura de Sapiens Celestial. Esse cabelão aí. Como se fosse uma chama celestial. Bem da hora, né? Aí você diz. Ah, o Agents X tem roupa. Isso pode. Ó, o Agents X em Onihiro. Por que ele não tinha roupa? Porque assim. Os Sapiens Celestiais, no centro da criação, eles não usam roupas, né? Eles ficam nus mesmo. Porém, quando eles saem, né? Eles vão pra outro lugar. Eles seguem as normas intergalácticas. Assim, eles usam roupas. Por isso que o Universo, a gente vê que o Universo Contra Tenderson, os Sapiens Celestiais estão usando roupa, entendeu? Por causa que fora do centro da criação, eles usam roupa. Aí o Agents X em Onihiro não tinha roupa por causa que, ah, é um vibe assim mais natural dos Sapiens Celestiais, entendeu? A gente pode acreditar que Onihiro, o Ben deve ter conversado com o Bellocos da série. Não, bora usar roupa. Bora seguir as normas intergalácticas. Bora colocar o Agents X com roupa. Ou eles vão fazer ter configurado, não sei. Eu achei bem da hora, né? O Agents X usar roupa em Onihiro. O Estrela Polar de Five Years Letters, ele tem uma coisa que me incomoda bastante. Por causa que, vocês sabem, né? Que os Agents e o Universo, a maioria tem um negócio verde. Aí o Estrela Polar, tipo, na cara dele, negócio que não tinha nada a ver pra ter, tá verde. Essa parte, assim, do queixo dele, né? Na boca dele, tá verde. E ele ganhou até um traje verde com preto. Que, cara, olha, eu vou dar um zoom aqui na imagem. Tá vendo? Tá aparecendo um cara triste. Ele não queria tá aí, tá entendendo? Ele tá aí forçado por causa que o artista colocou, tá entendendo? Mas não era pra tá aí essa parte verde do Estrela Polar, entendeu? Então eu prefiro o de Onihiro, que ele tá num visual mais padrãozinho mesmo com Estrela Polar. Não tem muito verde. O único verde que tem são a cor dos olhos, a cor do símbolo do Dominitrix, o brilho, assim, na cabeça. Mas ele já tinha, né? Essas coisas aí, as ondas magnéticas. Mas, assim, em quesito, o corpo dele só tem aquele marrom e amarelo tradicional do Estrela Polar. Bom, o Raj, tanto um quanto o outro, eles têm aí uma calça. Eles não têm aquela roupa que apareceu no episódio do Segredo de Dos Santos. Por causa que a maioria dos fãs não gostou. Eu gostei do visual do Raj, do Onihiro dele. Ele tá aí bem baseado no Raj de Heróis Unisos. Eu gosto do Raj naquele visual ali. Só que, assim, o Raj de Five Eyes Letters, eu acho que ele ficou mais bonito, entendeu? Tipo, a cor dele tá numa cor, assim, mais clara, entendeu? Eu acho que ele ficou mais bonito, assim, o visual dele. E o Nanomech de Onihiro, ele tá um visual, assim, mais fiel ao Nanomech original. Só essa pose dele que eu não gostei. Eu acho que ficou estranho. Se fosse uma pose diferente, eu acho que estaria mais da hora. Mas, assim, ele tá mais fiel, né? Aquela vibe lá do meio Nanoship, meio humano. Agora, o de Five Eyes Letters, ele virou um helicóptero. Basicamente, ele ficou mais robotizado. Por mais que o visual esteja da hora, esteja interessante. Mas, assim, tira a essência do Nanomech, entendeu? De ele ser um híbrido. Meio zangão, meio humano, entendeu? Então, por causa disso, eu voto no Nanomech de Onihiro. Mas, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Lembrando que tudo aqui é minha opinião. Comenta aí o que vocês acham dos visuais. Quais que vocês mais gostam dos aires aqui de Alien Force. E comenta aí se vocês querem uma parte 3 com o visual dos aires de supremacia e posteriormente de universo. Comenta aí. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, se possível. Seja membro. Vem participar aí do nosso server no Discord da União 10. Ativa o sininho. Falou e tchau!